A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, se reuniu na noite desta terça-feira na nova sede do partido com seus filiados e simpatizantes para a sua tradicional reunião semanal. Na pauta, os socialistas fizeram um balanço das atividades do ano de 2015 e receberam novas filiações, entre as quais, jovens lideranças da comunidade que irão ocupar espaços de pré-candidatos a vereador pelo partido. A reunião foi a última do ano e contou com a participação do deputado estadual Catarina Palidini, do PSB, um dos representantes da região. O presidente municipal do PSB, Rafael Fernandes, afirmou que a mobilização dos filiados para esta reunião, mesmo numa época em que todos têm números compromissos, reflete o bom momento em que o PSB vive em TAPES.